Fabrício passou na esquerda, D'Alessandro no meio, pra D'Alessandro, arrumou por Fabrício, tentou cruzamento pro Forlán, subiu o Ney, gol do Internacional! Que cabeçada do Ney, só que contra! Será que o Ney achou que tava com a camisa do Colorado ainda? Impressionante! Subiu e testou desta forma que a microcâmera vai mostrar! Será que só o fato de ele ter sido atrapalhado pelo Rafael Vaz foi suficiente pra que o movimento parecesse tão leal ao atacante? O Inter agradece, 16 do primeiro tempo, Ney, que golaço contra! Josimar vai pro fundo, fez o cruzamento, vai subir o Fabrício, subiu o Elcinha, a bola voltou, sobrou no Gabriel, tentou o drible, arrumou na esquerda pra Forlán, bateu pro gol! GOOOOOOOL! 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 Do Vasco! André, número 9 Chute do Pedro Ken André Quase que debaixo do gol A bola procura o centroavante E aí a posição do André O Arnaldo vai descifrar já pra gente Porque aí se toca no meio do caminho O André finalizando Gabriel e Muriel na jogada E o André sai fazendo o sinal da cruz E diminuindo pro Vasco no último minuto Do primeiro tempo, Júnior Dois Internacional, um Vasco Foi importantíssimo pro Vasco Aí tocou no Gabriel Tome levantamento Subiu pra tocar de cabeça Defendeu o goleiro à volta do Índio Gol Do Internacional Índio, número 3 Na primeira, defendeu o goleiro Michel Alves Na segunda, o Índio não perdoou De novo, o Índio Defensaça do Michel Volta do Índio Todo mundo assistindo Marcar que é bom ninguém O Índio manda pro fundo da rede Abre o sorriso E faz o trigésimo terceiro gol dele Com a camisa do Internacional Se mandando o time do Vasco De esquerda Que lindo chute Gol Gol Do Vasco Rafael Vaz, número 18 Acerta um chute lindo de fora da área Pra diminuir o placar Em jogo de estreia do Rafael Vaz O zagueiro que é canhoto Acertou essa bomba Olha em profundidade Kleber Na linha de fundo Pro Rafael Moura Bateu de esquerda Gol Alvo do Internacional Debaixo de chuva Rimendo Rafael Moura Faz o quarto Kleber Um passe açucarado O chute do Rafael Moura Livre de marcação O Vasco O Vasco ainda tentou se aproximar Veja que ele perdeu o ponto de marcação O Rafael Moura Deu uma brecadinha Ficou livre E pimba Mandou no cantinho No contrapé do Michel Alves Pra fazer o quarto O Rafael Moura pedindo Cruzamento Da Alessandro Gol Do Colorado O argentino da Alessandro De sem pulo Pegou no ar Com o pé que não é bom Que é o direito Linda finalização Sem chances Pro Michel Alves Felipe Bastos Ele dá aquela corridinha Enquanto ele vai chutar pro gol Ele dá um repiquezinho Olha lá Deu um repiquezinho Porque vai bater pro gol E mandou mesmo Gol 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 do Vasco Felipe Bastos Agora vai variando Fazendo curva O que que antes do goleiro Como manda o Fiburino Como ensina Juninho Pedra Bucano É gol do Vasco É gol do Vasco É gol do Vasco